Omnestante e santa é Vim, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje, dia 18 de novembro, a igreja celebra a memória de uma família que deu a vida por Cristo. Eu estou falando de Domingo Jorge, Isabel Fernandes, sua esposa, e o seu filhinho de apenas 4 anos, Inácio. Domingo Jorge nasceu em Portugal. Desde muito jovem foi para as Índias para propagar a fé e também defender a pátria. No seu espírito aventureiro, ele vai para o Japão. Nesta época, o Japão vivia uma forte perseguição contra os cristãos. Qualquer missionário que pisasse em terras japonesas deveria ser morto imediatamente. E se alguma família o acolhesse, deveria ser morta toda a família. Então, mesmo correndo esse grande risco, Domingos vai até o Japão para poder evangelizar e levar o nome de Jesus. Lá ele conhece uma japonesa que havia sido batizada por um português, por um missionário português, o Padre Pedro. E ela recebeu o nome de Isabel Fernandes. Os dois casaram-se e viveram uma vida muito feliz. Uma vida na presença de Deus, testemunhando os valores cristãos na família. E eles tiveram um filho chamado Inácio. Por causa do seu espírito caridoso e piedoso, o casal acolheu em sua casa dois missionários jesuítas. O governador de Nagasaki, sabendo que os dois missionários estavam lá, ordenou que fossem presos os missionários e também presa toda a família. Domingos ficou um ano preso. Depois de um ano de prisão, eles foram condenados à morte. Domingos foi o que primeiro entregou a sua vida por Cristo. E quando ele ouviu a sua condenação à morte, ele falou assim Era o ano de 1619, no Monte Santo, no Japão, onde muitos cristãos derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo. Juntamente com outros condenados à morte por serem cristãos, Domingos foi queimado vivo, rezando o credo e professando a sua fé em Jesus Cristo e na igreja. Depois de três anos, em 1622, a sua esposa e o seu filhinho também foram condenados à morte. E no mesmo Monte Santo, muitos cristãos, 56 ao total, deram a sua vida por Cristo. A beata Isabel Fernandes e o seu filhinho foram condenados a morrer decapitados. E antes de ser decapitado, Santa Isabel faz essa profissão de fé. De todo o coração ofereço a Deus as duas coisas mais preciosas que possuo no mundo, a minha vida e a do meu filhinho. Domingo Jorge e a sua esposa Isabel Fernandes e o seu filhinho Inácio foram beatificados pelo Papa Pio IX, em 1867. Realmente é impressionante o testemunho dos mártires, especialmente quando nós nos referimos a uma família, a um pai, uma mãe e a um filhinho de quatro anos que entregam a sua vida por amor a Jesus Cristo. Isso serve para nós de um grande sinal. Deus deseja restaurar as nossas famílias. Deus deseja que as nossas famílias tenham uma fé sólida como essa família. Muitas vezes nós abandonamos a fé por coisas tão pequenas, coisas tão poucas, enquanto que esta família preferiu morrer do que deixar de ser cristã. Como está a nossa vivência cristã? Como está a sua vivência cristã na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? De fato, há uma fé firme e sólida? Uma fé que é capaz de, assim como Jesus, dar a vida pelos irmãos? Peçamos, então, por todas as famílias neste dia, para que tenham esta fé, essa fé inabalável e a fortaleza dos mártires, que levaram os beatos Domingos, Isabel e Inácio a darem a sua vida por Jesus Cristo. Senhor Jesus, neste dia em que vemos brilhar a fé, a esperança e a caridade desta família, desta família que decidiu te colocar como centro de suas vidas. Peço, Senhor, de todo o coração, olha por todas as famílias. Também, Senhor, nós bem sabemos que hoje a família está sendo perseguida e que muitos, Senhor, querem destruir a família. Pedimos com todo o nosso coração, pela intercessão destes santos beatos que derramaram o seu sangue, Pela eloquência deste sangue derramado por amor a Ti, pedimos, cuide das nossas famílias. Afaste das nossas famílias, Senhor, todo o mal. E que tudo aquilo, Senhor, que já foi danificado pela cultura, pelos meios de comunicação e por outras tantas coisas, possam ser restauradas pelo poder do Teu sangue. Que aquele, Senhor, que me ouvem neste momento, participam conosco, deixe orando com os santos, possam sentir as suas famílias restauradas. Especialmente, Senhor, peço que o Senhor restaure a fé, a fé dos pais e também a fé dos filhos, para que, Senhor, todos, buscando a Deus de todo o coração, deem testemunho da alegria de serem cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, rogai por nós.